Vocês vão ver o que a galera respondeu. A primeira resposta aqui é do Mano Jobs, fala aí maninho, como que você tá, mano? E ele falou aqui, não dá pra estourar meu cartão em pleno Natal. É exatamente isso, cara. Ah, o post que eu fiz, quanto que ele tava? 1.347 reais. Vamos ver aqui outros comentários. O Maicon Nunes falou, se fosse menor, com a tela do RG351MP e bem mais barato, até uns 700 reais, valeria a pena. O Léo Ribeiro, opa, meio puxado. Vou aguardar mais testes e alguma promoção. Vai que aparece na Shopping com aquele precinho, tipo RG350P. Muito caro, daria pra pegar outros dois ou três consoles com esse valor. Falou o R2 Chagas. O preço complica a situação dele. Eu vou esperar os reviews. O Ricardo Souza, que fortuna, é uma cara o bicho. O Edson Oliveira, nem se fosse metade desse valor. O preço me desanimou de comprar, não vende de um só. Vou não, quem sabe um dia. Caro demais, salgado, hein? Não. Ou seja, eu tive aqui várias respostas, inclusive do Maninho Jobs. Nenhuma dessas respostas foi positiva. Por isso, eu tomei a decisão, que eu não vou comprar esse console. Porque se não é pra ajudar a comunidade, não faz o menor sentido. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victorinho Emini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, eu tô afim de falar sobre o RG552. Ele tá disponível hoje, lá no AliExpress. Tô deixando o link dele aqui embaixo, quem tiver interesse em comprar ele. Mas, como vocês viram aí no título, eu não vou comprar. Essa é a verdade. E eu vou explicar aqui nesse vídeo pra vocês o porquê que eu não vou comprar. Na minha opinião, a Ambernick, ela tá dando alguns passos equivocados, um atrás do outro. Já tem um tempo. Eu acho que ela acertou em cheio no RG351. RG351, M, V, P. O MP, eu já vou explicar aqui sobre ele também. Eu acho que ela acertou em questão de qualidade, mas eu já vou explicar porque eu não acho que o preço dele também tá valendo. Vamos voltar até o RG351, M, o P e o V. Que foram, talvez, os maiores sucessos da Ambernick e trouxeram a maior comunidade. Eles tinham um preço relativamente acessível. Tava ali entre R$500, R$600. Eu comprei o P por R$380, o RG351, o P por R$380, junto com a minha comunidade Retrogamer lá no Discord. Inclusive, se você não tá lá no Discord, ainda é muito fácil. É só entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. Eram preços acessíveis. E isso fez com que muita gente do mundo inteiro comprasse. E a gente se encontrasse em Discord, aí espalhados, e desenvolvesse pra ele. Eu escrevia guias, outra pessoa escrevia guias, outra pessoa desenvolvia portos, outra pessoa fazia tema, outra pessoa traduzia. A comunidade inteira ia evoluindo aquele console ao redor. E precisa de um momentum, assim, que traz a comunidade junto pra fazer aquele console acontecer. Pra isso precisa de alguns fatores, e um deles é que o console seja acessível. Pra algo ser popular, ele tem que ser acessível. Aí a gente avança um pouquinho, eu acho que é RG300X, posso estar errando o nome. Mas é aquele console da Ambernick que imita o Game Boy Micro. Ele é a mesma tecnologia que já existia antes. Ele é o RG350, se eu não me engano, 350P. E eles só mudaram ali um pouquinho a carcaça. Por que que vocês cobram mais caro? Tipo, se vocês já tinham aquela tecnologia desenvolvida. Vocês não pagaram a mais pra desenvolver aquela tecnologia. Vocês só mudaram o plástico ao redor. Não faz sentido, Ambernick. Tudo isso é ganância, não sei. É por que que você tá querendo cobrar mais caro pelo mesmo produto, só porque ele tá numa embalagem nova. Sendo que você sabe que é muito importante. Quer dizer, eu espero que você saiba que é muito importante você construir uma comunidade, principalmente nesses primeiros anos. Vamos continuar agora um pouco. Ambernick lançou o RG351NP. Que eu acho que é maravilhoso. Se eu pudesse, eu teria um aqui também. Ele é a mesma coisa do RG351V e do RG351M. Ele é o RG351M com a tela do RG351V. E eles ainda tiraram a internet e tão cobrando 200 reais. Da onde você tirou esse preço, Ambernick? Ele é o mesmo console que os outros. Você já tinha aquela tela em um, você já tinha aquela carcaça em outro. Só porque você juntou os dois e ainda tirou o Wi-Fi, você acha que vale cobrar mais caro? A gente tá pagando, sei lá, 100, 200 reais mais caro pela letra P, pelo MP, por ter duas letras ali depois do número. Porque a qualidade deles é a mesma. Na minha opinião, foi também um outro tiro no pé. Eles quererem cobrar novamente mais caro pelo mesmo produto. Mesmo produto. Então, eu acordei, aí eu fiz esse post aqui, lá na aba comunidade. Se você não conhece a aba comunidade aqui do YouTube, é muito fácil. É só entrar aqui no meu canal, ele tá ali na aba, embaixo do banner. Eu perguntei, já tem aqui 16 respostas. Vamos ver o que a galera respondeu. A primeira resposta aqui é do Mano Jobs. Fala aí, Maninho, como que você tá, mano? E ele falou aqui, não dá pra estourar meu cartão em pleno Natal. É exatamente isso, cara. Ah, o post que eu fiz, quanto que ele tava? 1.347 reais com o cartãozinho de 16 gigas. 1.317 com descontos. Vamos ver aqui outros comentários. O Maicon Nunes falou, se fosse menor, com a tela do RG351MP e bem mais barato, até uns 700 reais, valeria a pena. Cara, eu também acho. Se fosse 700 reais, pô, aí valeria muito a pena. Aí, pô, o Léo Ribeiro. Opa, meio puxado. Vou aguardar mais testes e alguma promoção. Vai que aparece na Shopping com aquele precinho, tipo RG350P. Muito caro. Daria pra pegar outros dois ou três consoles com esse valor. Falou o R2 Chagas. O preço complica a situação dele. Mas vou esperar os reviews. O Ricardo Souza, que fortuna, mó caro o bicho. O Edson Oliveira, nem se fosse metade desse valor. O Ricardo Manini, depois que você testar e provar ele, eu vou comprar. Senão, não dá. O preço me desanimou de comprar. Não vende de um só. Vou não. Quem sabe um dia. Caro demais. Salgado, hein? Não. Ou seja, eu tive aqui várias respostas. Inclusive do Maninho Jobs. Nenhuma. Nenhuma. Dessas respostas foi positiva. Por isso, eu tomei a decisão. Que eu não vou comprar esse console. Porque se não é pra ajudar a comunidade, não faz o menor sentido. O propósito aqui do canal é a gente pegar os consoles mais baratos e deixar ele o melhor possível. Porque esses consoles mais baratos, consequentemente, acabam sendo os mais populares, que mais pessoas compram. Então, os vídeos de configuração vão ajudar o maior número de pessoas possíveis. Principalmente porque os consoles mais baratos estão cheios de defeitos. As configurações podem ajudar a consertar eles. E é isso que eu tento ensinar aqui no canal. Configurar os consoles, configurar os emus, pegar os jogos de forma original e poder curtir a vida aí sim no Retro Gamer da melhor forma possível. Galera, é isso. Me conta aí embaixo. Quero saber muito se vocês vão comprar ou não vão comprar. Quero saber a opinião de vocês. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante. E como sempre, eu volto no instante. E como sempre, eu volto no instante. E como sempre, eu volto no instante.